Segura aí, boleto, 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 boleto. E aí, boleto, 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 boleto. Pertido ao desfile de meretrizes, de uma alegria incontrolável. Pertido ao desfile de meretrizes, de uma alegria incontrolável. E aí, boleto, 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 boleto. Pertido ao desfile de meretrizes, de uma alegria incontrolável. E aí, boleto, 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 boleto. E aí, boleto, 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 boleto. Me confronto com a nova canção de amor Eu não esqueço Me confronto com a canção de amor Eu não esqueço Me confronto com a canção de amor Eu não esqueço Eu não esqueço Me confronto com a canção de amor